Está aqui, está certo? Sr. Presidente, vamos receber a lista aqui. Estou ouvindo um segundo, Sr. Presidente, estou contando. Deputado Gonzaga Patriota. Sr. Presidente, a lista, fora disso não existe. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve. Por favor. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Pernambuco registrou uma redução dos crimes violentos, letais, internacionais nos últimos meses. Eu trago aqui esse registro e aproveito, já que aqui estão bombeiros e polícia militar para dizer que esse 3123 não deve ser aprovado. A gente tem que retorná-lo à comissão de justiça. Não se pode, num momento desse, prejudicar quem tem direitos adquiridos e a gente vê aí e em tantas outras categorias. Por isso, Sr. Presidente, que nós temos que adiar isso aqui hoje, levar para a comissão de justiça e não votar enquanto não votar coisas mais importantes como é o impeachment da Presidente Dilma. Obrigado.